Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do Vida de Síndico. Comprei essa caixa aqui amplificada, caixa de som amplificada com bluetooth para administração, entendeu? Para a gente fazer a nossa assembleia aqui. Ela já vem com o microfone, aqui ó, tá vendo? O microfone todinho aqui certo, né? Para a gente fazer a nossa assembleia tranquilo, sem algum problema. Ora, tá vendo? Doutor, fleitor de cartão de memória, microfone, alto-falante, controle remoto, USB, ainda tem iluminação ainda. Essa aqui é a nossa caixa de som para a gente fazer a nossa assembleia aqui na administração, entendeu? Eu vou tirar para vocês verem ela. Só um minuto. Hoje é o jogo do Brasil, né? Da copa e a linha da caixa de som, a gente vai assistir a copa aqui no salão de festa. Eu vou assistir aqui junto com os funcionários aqui. Eu trouxe a televisão lá do quarto da Vitória, para a gente assistir aqui na administração, no salão de festa, né? Os minhas da limpeza, o zé lavou. Quando dá o horário do jogo, vai todo mundo parar e aplicar para a gente assistir e torcer pelo Brasil, né? Aqui é a caixa de som que eu vou tirar para vocês verem. E aqui a televisão que eu vou ligar também. Aqui o salão de festa também tem a Sky aqui, ó, tá vendo? O pessoal aqui fazendo parceria com a gente, colocou aqui a Sky e aqui tem sinal da Sky. É só trazer o aparelho, trazer a televisão e conectar ali aqui e pegar alguns canais. Vou mostrar para vocês aqui, tá? Já conectei aqui, tá vendo? Que é o fio que fica aqui da Sky, que são os cabos aqui. Liguei aqui na televisão já. E agora liguei na televisão para mostrar para vocês. Aí o condomínio que quer fazer algum evento. E eu tô ligando errado aqui. Se quiser fazer algum evento, já tem o sinal da Sky aqui para ele, né? Fazer a sua festa. Aqui é a caixa de som, tá vendo? Daqui a pouco eu vou ligar ela e colocar um pendrive para mostrar a vocês. Olha aqui, olha. Sinal. Fazer um comercial da Sky aqui, olha, tá vendo? Bora ver. Olha, ficou, tá vendo? Ficou direitinho, gente, tá vendo? Olha, o condomínio, né? Passa na base. GMT. Multishow também, ó, tá vendo? Safadão aí. Homem-Aranha, prima, tá vendo? Tudo, né? Harry Potter, eu gosto. Tá vendo? Porque é o salão de festa, gente, tá vendo? Binks, tudo organizado. Pronto gente, para terminar aqui esse vídeo do Vida de Síndico, ali olha a caixa de som, está funcionando ok, a caixa de som, graças a Deus, deixa eu pegar aqui para ver se aparece som, som, está vendo, essa é a caixa de som, está vendo, para a próxima semana a gente vai fazer tudo ok, está vendo, eu sou doido, acho que vocês nunca vão ver esse síndico tão doido quanto eu, mas eu sou do bem, está vendo gente, aí é isso, nossa caixa de som, graças a Deus, para a administração do condomínio, microfone, tudo, e a televisão para assistir a copa hoje aqui junto com os funcionários, está vendo, esse é o nosso dia, né, vida de síndico, né, graças a Deus, é isso gente, vou lá, tá, fica com Deus vocês e até o próximo vídeo. Até que fina, né, é isso, gente, gente, as crianças, olha só, olha só a cadeira, meu deus, as crianças doidas, meu deus do céu, olha só a alegria, tá vendo, meu deus do céu, atrás da cadeira, olha gente, pegou até a cadeira ali, olha, aqui é Brasil, vai Brasil, olha só gente, olha só, vem Maria Eduardo,